São Paulo inaugura hoje, sexta-feira, mais um hospital de campanha na capital, no Ibirapuera. E quem está lá na região é a repórter Beatriz Manfredini, que traz mais informações. Beatriz, como é que estão as coisas por aí? Oi, Kalina. Bom dia de novamente. Eu estou aqui no hospital de campanha do Ibirapuera, que vai ser inaugurado hoje com 268 novos leitos aqui para a cidade de São Paulo. São 240 de baixa complexidade e 28 de estabilização para aqueles pacientes um pouco mais graves do novo coronavírus. E quem está aqui comigo para contar um pouquinho sobre essa abertura é o secretário executivo de saúde aqui do estado de São Paulo, Eduardo Ribeiro. Eduardo, bom dia. Bem-vindo. Eduardo, para a gente começar, eu queria saber, com esses novos leitos, isso dá um alívio para a cidade? A gente viu que a partir desse fim de semana os pacientes vão começar a ser transferidos para o interior, porque já está faltando leito na Grande São Paulo. Como que vai ser com esses novos leitos aqui? Se tem previsão já de mais pela frente. Bom dia novamente. Muito bom dia a todos e a todas. É uma importante iniciativa do governo do estado de São Paulo a abertura do hospital de campanha do Ibirapuera. Como foi dito, são mais 268 leitos, dos quais 28 leitos são de estabilização. Então, os pacientes que tiverem necessidade de um tratamento mais intensivo num leito de UTI, eles aqui terão esse suporte. E isso é uma importante iniciativa do governo do estado de São Paulo para ampliar a oferta de leitos, tanto de baixa quanto de alta complexidade, para a região da capital e da Grande São Paulo, que são ainda hoje os maiores demandadores de paciente para internação por Covid. Eduardo, agora eu vou passar para o Tiago e para a Kalina fazerem perguntas para você. A gente vai ouvir eles. Bom dia, Tiago, de novo. E oi, Kalina. Vamos lá. Oi, Beatriz. Secretário, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Secretário, a grande questão é em relação ao isolamento social. O estado, a prefeitura, claro, ensaiam uma possível reabertura, mas isso, ao que tudo indica, vai ser praticamente impossível por causa da queda do número de pessoas em casa. Eu pergunto, qual é a estimativa que o município tem, que o estado tem, em relação a isso, em relação ao pico da própria doença? Muito se fala que a doença terá o pico na semana que vem, aqui na cidade, aqui no estado. Qual que é a projeção de vocês? Bom, é importante a gente frisar em relação ao isolamento social o quão importante é essa adesão da população do estado de São Paulo evitando o espraiamento do contágio. Hoje, nós estamos ainda buscando aumentar de 50% esse nível de isolamento, o que nos garantirá mais conforto para que a rede possa assimilar de melhor forma a demanda por pacientes. Então, esse é um momento de manter o isolamento. Nós temos um decreto estadual vigente até o dia 10 que determina as regras do isolamento. A nossa equipe de especialistas, técnicos, cientistas, estudam diariamente o comportamento das curvas e a incidência dos casos para, a cada momento, redefinir a melhor estratégia a ser seguida pelo governo do estado de São Paulo. Secretário, quem faz a pergunta para o senhor agora é Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Secretário, existe algum risco de nós repetirmos na cidade de São Paulo o que está ocorrendo em Nova York? Olha, com as medidas que o governo do estado de São Paulo adota desde o início da pandemia aqui no estado, com a adesão que a gente vem tendo da população, mesmo ainda buscando uma ampliação do isolamento, é importante a gente frisar que a população está aderente, é um grande sacrifício, nós sabemos manter o isolamento, nós não vemos nenhum risco, neste momento, de enfrentarmos uma situação de descontrole, como foi visto em outros locais. Aqui o governo do estado de São Paulo foi dirigente, ele adotou medidas precoces de controle da disseminação, e isso vai favorecer toda a população do estado num controle mais eficiente, a gente vai passar por essa fase de pandemia de uma forma satisfatória, estamos trabalhando intensamente, o governo do estado de São Paulo trabalha intensamente para isso. Oi, secretário, bom dia, aqui é a Kalina. Gostaria de saber como é que estão as coisas em relação aos equipamentos, respiradores, ventiladores mecânicos, se já tem o suficiente? Esse é um ponto importante, hoje o fator limitante para a ampliação dos leitos de UTI é a aquisição de respiradores. Então, o governo do estado de São Paulo fez um esforço hercúleo para adquirir 3 mil respiradores, novos respiradores mecânicos, e o primeiro lote dessa compra está prevista para ser entregue no começo da próxima semana, e com isso nós vamos avançando na implementação de novos leitos de UTI, alavancando a oferta desses serviços para a população. O secretário, e a oferta de testes, a testagem é imprescindível para saber a real dimensão da doença? A testagem é imprescindível, e aqui vale a pena nós destacarmos dois aspectos dessa política estadual. Nós temos o teste tipo PCR, que é o teste que avalia a presença do fragmento do vírus no organismo do paciente, então ele avalia a presença da doença, é o que vem sendo utilizado de forma mais predominante neste momento para avaliar principalmente os pacientes graves, e o governo do estado de São Paulo inicia a partir de agora uma grande investigação epidemiológica, agora se utilizando de testes rápidos, lembrando aqui, destacando que o teste rápido, ele tem como objetivo avaliar a formação de anticorpos, ou seja, ele quer ver se o indivíduo já teve contato e está imunizado da doença. Nós temos numa primeira fase a programação de fazermos um milhão de testes rápidos para bem dimensionar o quanto da população está imunizada e ir qualificando cada vez mais as medidas adicionais para a implementação de cuidados da população. Secretário Executivo de Saúde, Eduardo Adriano Ribeiro, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan aqui no Jornal da Manhã, bom trabalho para o senhor, voltaremos a nos falar. E a Beatriz Manfredini também volta ao longo da programação da Jovem Pan, ela está lá na região do Ibirapuera.